Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre análise do ambiente interno. Olha, em análise organizacional é indispensável, claro, você fazer uma análise das forças e das fraquezas que a empresa tem internamente. Os aspectos internos são aqueles aspectos sobre os quais o empresário tem maior controle. Quando você vai fazer uma análise organizacional e está considerando o ambiente externo, você está considerando forças que o empresário não tem tanto controle, ele não tem tanto poder de controlar tudo que se passa fora do ambiente da empresa dele. Até tem uma certa influência e tal, mas onde ele tem muito mais controle é sobre os aspectos internos, como por exemplo as áreas funcionais, área de marketing, área de finanças, área de recursos humanos, área de operação, área de produção. Essas áreas internas, o empresário tem muito mais controle e você precisa orientá-lo bem em como identificar as forças e fraquezas ali internamente para descobrir as potencialidades da empresa, para descobrir as oportunidades e quais são as ameaças. A melhor ferramenta para se fazer isso, pelo menos na minha opinião e que é a ferramenta que eu uso, é a matriz SWOT. Quando você vai fazer uma análise SWOT, você vai identificar basicamente as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que são geradas ali pela dinâmica que ocorrem internamente, pelos recursos, a combinação dos recursos internos, o desempenho das áreas funcionais, tudo isso vai determinar o surgimento de oportunidades e de ameaças, sempre em função das forças e das fraquezas. Aqui você vai encontrar links aqui para te levar para vários conteúdos que vão te dar suporte para entender como é que se faz uma matriz SWOT. Mas eu vou te dizer aqui uma maneira bem simples de você fazer isso mentalmente agora ou numa folhinha de papel, se você tiver aí fácil caneta em papel. Você faz uma cruz no meio de uma folha de papel em branco, uma cruz mesmo assim, bem no meio da folha. Do lado esquerdo da folha você vai dizer que é um ambiente interno, do lado direito você vai dizer que é um ambiente externo. Nessa parte do ambiente interno, você vai botar no quadrante de cima as forças, no quadrante de baixo as fraquezas. Então você tem ambiente interno, forças e fraquezas. No ambiente externo, do outro lado da cruz, você vai botar oportunidades e ameaças. E aí você consegue ver que nesses quatro quadrantes aí você pode fazer uma lista de itens referentes a cada um desses aspectos. No lado do ambiente interno, lá você tem forças e aí você vai botar lá todas as forças da empresa. Onde é que são os pontos fortes, onde é que a empresa é forte. Ela é forte em operação, ela tem um marketing que é muito forte, a equipe dela é muito forte, ela tem bons funcionários, as pessoas estão engajadas. Ela tem muitos recursos financeiros. Quais são os pontos fortes? Você vai botar lá todos os pontos fortes. Na frente, e aí já no ambiente externo, você vai colocar lá todos os itens que são oportunidades que a empresa pode aproveitar em razão de ter todos esses pontos fortes. Quais são as oportunidades que estão lá fora me esperando pelo fato de eu ter como ponto forte muitos recursos financeiros? Quais são as oportunidades que estão esperando lá fora pelo fato de eu ser muito forte em relação à qualidade da minha equipe? Então, você faz um paralelo aí entre pontos fortes e oportunidades. E da mesma forma, nos quadrantes de baixo, você vai fazer aí o paralelo entre as fraquezas e as ameaças. Digamos que uma das suas fraquezas seja a ausência de bons canais de distribuição. Quais são as ameaças que o ambiente externo apresenta em razão de você ter deficientes, se você tem uma deficiência ali em relação aos seus canais de distribuição? Isso vai te dar uma visão de raio-x da empresa e vai dar a possibilidade do empresário, muitas vezes, enxergar coisas que ele não estava vendo ainda. Ameaças que ele não via, como também oportunidades que ele ainda não via. Então, isso é só para você ter um entendimento superficial do que é a matriz SWOT. Mas aqui você vai encontrar links que vão te levar, inclusive, para uma planilha, onde você vai visualizar melhor essa matriz, essa metodologia de análise do ambiente interno. E vários outros conteúdos extras que também estão disponíveis aqui para você acessar e aprofundar os seus conhecimentos e entender de vez o que é a matriz SWOT. E aplicar, aprender a usar direitinho a matriz SWOT nos seus atendimentos. Então, era isso. Muito obrigado por assistir a mais essa aula. Um grande abraço e eu te vejo na próxima.